Pessoal, meu nome é Renato Aloy, estou aqui com a segunda parte da aula 8 sobre ponte H do curso Arduino Advanced. Nós vamos falar sobre potência e controle aqui nessa segunda parte. Bom, a gente vai usar o chip para fazer essa montagem dessa aula, dessa segunda parte. Aí a gente pode ver uma foto de um chip 122. E eu vou ter um kit também para essa segunda parte. Eu vou fazer todas as três partes e depois eu vou criar os kits correspondentes e vou colocar para vocês poderem comprar no meu site no seriallink.com.br, na loja do curso do Arduino. E é isso aí. Então vamos começar. A gente viu na parte 1 sobre a ponte H com o uso de transistores comuns, transistores bipolares comuns. E o chip, ele é um transistor do tipo Darlington, que é um cascateamento de transistores que leva o nome do criador. Por isso que chama Darlington. E o interessante desse cascateamento aí é que ele gera mais potência e consome menos da base. Ele consegue fazer aquela proporção de corrente passando pela base e corrente do coletor. Aquele proporcional é bem maior, ou seja, o ganho é muito maior. Ele já vem com um diodo de proteção aqui. A gente pode ver que já tem um diodo de proteção. Então a gente não precisa daquele diodo externo que a gente usou na montagem da aula da parte 1. E os chips, eles têm alguns modelos, né? Tem esse dos NPN, tem o 29. Inclusive aqui, essa imagem é o circuito interno de um NPN. Vocês podem ver que a seta aponta para fora da base aqui. Então a gente tem do NPN o 29, o 102, o 122. A gente já vai ver as diferenças entre eles. E o PNP são parzinhos, né? Ou seja, o 29 é para usar com o chip 30. Eles têm as mesmas características. São feitos para usar em conjunto. E sendo um NPN e um PNP. E a mesma coisa com o chip 102. Tem o parzinho dele que é o chip 107. E o 122, aí eu errei a grafia aqui. É o chip 127. É bom de fazer aqui que eu já acerto. Pronto. Agora está certo. O chip 127 é o PNP. Vamos em frente. Vamos comparar os chips porque a gente viu lá que na primeira parte que a gente tinha um ganho de 200 até 800 vezes lá de ganho do transistor comum. Mas para correntes bem pequenas, para correntes de coletor de 2 miliamperes é muito pouco. Quando a gente subia a corrente do coletor para 200 miliamperes, aquele ganho ganha para menos de 10. Inclusive a gente vai ver isso, eu fiz um videozinho aí na parte da montagem. Antes de fazer a montagem a gente vai ver direitinho isso. Mas vamos ver aqui a comparação dos chips. No caso do 29, do parzinho 29 e 30, o ganho desse transistor pode chegar a 75 vezes e vocês podem ver que no ambiente de teste deles aqui no datasheet. Então a mesma coisa a gente tem que fazer para o chip. Então eu quero achar por exemplo o chip 29 datasheet. Olha lá, então eu peguei aqui um PDF já direto. Eu tenho aqui as características de funcionamento dele. Depende do tipo dele, se ele é A, B ou C. Ele vai aceitar aqui valores de voltagem até 100 volts. O que a gente está usando é o chip 29C. Então ele aceita até 100 volts. Tem aqui a parte do ganho e tudo mais. Então vocês vão, e tem os gráficos também, a gente já vai ver essa curva aqui de ganho. Então vocês vão procurar da mesma forma aí que a gente fez na aula passada. Voltando aqui. A gente tem esse, nessa primeira situação de teste, com a voltagem do coletor emissor de 4 volts. Que aliás é bem parecido com o que a gente trabalha, que a gente trabalha com 4,5 aqui no conjunto de 3 pilhas. E com uma corrente de coletor de 200 miliamperes, 0,2 amperes quer dizer 200 miliamperes. A gente vai ter um ganho mínimo de 40. Na realidade a gente vai ver também quanto que é esse ganho. E aí quando a gente trabalha com 1 ampere, vai ter um ganho mínimo de 15 até 75 vezes. E qual é a diferença para o 102 e o 107? Esses são os mais fortes, os que tem o maior ganho. Esse conjunto aí, esse parzinho 102 e 107. Nessas condições de 4 volts, com a corrente de coletor de 3 amperes, olha só, ou seja, a corrente de coletor bem alta. Eles vão ter ganhos de 1 mil a 20 mil vezes. É um ganho bem interessante. Mas o problema é que esse tip 102 e 107 custa o dobro do preço desse 29 e 30, que custa aí 1 real e 20 centavos. Esse aqui chega a custar 2 e 50, 3 reais cada um. E aqui ele chega a trabalhar com valores de 8 amperes, com um ganho de 200 vezes. Então é bem interessante esse modelo. E o outro comum também, que tem um preço mais acessível, que é o tip 122 e 127, que também regula aí com 1 real e 20 centavos. Trabalhando aqui nos 3 volts, a gente com uma corrente de 500 miliamperes, tem um ganho de 1.000 e também aceita a corrente até de 3 amperes, com um ganho de 1.000. Então também é bem interessante. Assim, a curva de ganho do tip 29 e 30, que é o que a gente vai usar na montagem, vocês podem ver que ele, nessa faixa que a gente está trabalhando, ou seja, entre 100 miliamperes, olha aqui, corrente de coletor em miliamperes. Então de 100 a 1.000, ou seja, 1 amperes, de 100 miliamperes a 1 amperes, a gente está mais ou menos no meio aqui, querendo por volta de 200 a 500 miliamperes. A gente vai estar com essa curva bem próxima do máximo dele aqui, ou seja, bem perto dos 75 vezes que ele consegue aumentar a corrente. Lógico que não existe, não se cria corrente, não se cria energia aqui. Na verdade, ele, o funcionamento do transistor, eu vi uma definição bem legal que diz o seguinte, que ele evita menos que a corrente passe. Então o transistor, quando ele não está polarizado, quando ele está em corte, como a gente diz, ele tenta evitar ao máximo que exista corrente entre o coletor e o emissor. Quando a gente polariza a base, ele vai, conforme a corrente que está passando ali na base, ele vai evitando menos, cada vez menos que se passe, ou seja, ele vai se transformando cada vez mais no condutor perfeito. Então é uma definição bacana aí para a gente entender como que funciona essa relação entre a corrente de base e a corrente de coletor. E o ganho da corrente a gente vai usar aí com um ganho bom, bem melhor do que da primeira parte da aula, dessa aula 8. E outra coisa muito interessante dos tips em relação aos transistores comuns, aí bipolares comuns, é que o encapsulamento dele é o TO220, que dissipa muito mais potência, né? Ele dissipa aí sem nenhum dissipador adicional de calor, ele dissipa 2 watts, chega a conseguir dissipar 2 watts só por causa do encapsulamento dele. Os que tem o encapsulamento de TO92, que pode ser esse metálico ou o de plástico, eles conseguem aí no máximo 200 mA, mais que isso, vai precisar de um dissipador e eles não são preparados para ter dissipador de calor. Já o encapsulamento TO220, ele já tem um furo aqui para a gente poder parafusar e tal. Só de colocar um parafuso com uma porca aqui já melhora bem essa questão de dissipar calor. Não precisa nem ter aquele radiador e tal de alumínio que a gente usa. Já consegue dissipar bem o calor aí, chegando até 5 watts de potência que pode dissipar. Mas sem nada assim, do jeito que ele está, 2 watts, ele consegue dissipar tranquilamente. Então essa é uma grande, outra grande vantagem. Inclusive na foto aqui é um tip 30C, ó. E aí a gente, refazendo os nossos cálculos, a gente vê que a gente precisando de 500 mA na corrente de coletor, a gente divide pelo 75, que é o ganho dele, e a corrente de base vai ser 0,0067 mA, ou seja, 6,5 mA. Na realidade a gente vê que vai dar um pouco diferente esses números, mas mais ou menos a ideia é essa. O cálculo que a gente faz na bancada é esse e depois a gente leva isso para o teste e muda as características. Porque tem muita coisa envolvida, a questão de temperatura, a questão de várias outras coisas que se envolvem aí na hora de... no funcionamento real, que não bate muito com o cálculo, mas a gente precisa ter um parâmetro para poder trabalhar e esse cálculo aqui é muito bom para isso. E aí, ou seja, tendo 6,7 mA na base, é o que vai ser consumido na porta do Arduino. É bem melhor, a gente está trabalhando aí com um pouco mais de 10% do que o Arduino, uns 15% e 16% do que o Arduino pode fornecer total, que é os 40 mA. Então, 15% é bem melhor do que os quase 90% que a gente está puxando na montagem da parte 1. E aí, refazendo o cálculo da lei de Ohm, a gente faz aí de novo o 4,5 V menos a queda de tensão, 0,7, é igual a resistência vezes essa corrente nova que a gente tem na base de 6,7 mA. Isolando o R, a gente vai ter um valor de resistor por volta de 560 Ohms, 567 Ohms aqui exatamente. Ou seja, um valor comercial que vocês podem usar é 470 Ohms. E aí, refazendo o cálculo com 470 Ohms, ou seja, colocando o 470 Ohms aqui na equação no lugar do R e calculando a corrente que vai ter na base, vai estar por volta de 8 mA, então vai estar super tranquilo. Na montagem eu estou usando 330 Ohms, a gente vai ver que vai dar por volta de 12 mA, também super tranquilo. E é isso, o código de teste que a gente vai usar é o mesmo da aula passada. É aquele blink lá em que no setup a gente configura as duas portas como output, a 12 e a 13, faz o digital write para fazer o freio motor, inclusive eu acabei não fazendo aqui essa tabelinha verdade, porque tem uma tabelinha que diz o seguinte, quando a gente coloca, fazendo aqui na parte do loop, a gente coloca a porta 13 no alto e a porta 12 no baixo, high e low, a gente liga o motor no sentido. A gente colocando, invertendo isso, a gente tem o motor no outro sentido. E colocando as duas portas como high ou as duas portas como low, a gente vai frear o motor. Então, é bem simples assim, acho que eu não vou nem entrar muito nesse assunto, porque é bem tranquilo. E aí vamos fazer essa montagem do circuito, vamos primeiro testar as correntes envolvidas naquela montagem da aula 8 na parte 1. E fazer o teste com o multímetro, vendo que corrente que está sendo puxada da porta. Vamos fazer a montagem do circuito, refazer o circuito da parte 1 com os tics. E aí vamos medir de novo as correntes e vamos ver o que dá. Vamos ver isso? Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Deixa eu mostrar antes aqui, vamos fazer a montagem já já dos circuitos da ponte H com os chips. Mas eu vou mostrar antes a questão de quanta corrente que está puxando do Arduino. Eu estou com o Arduino Tupiniquim, com o ground ligado aqui em comum com o negativo do pack de bateria. E ligado aqui na porta 12 e 13, ligado no circuito da ponte H aqui. Então, é exatamente o circuito que a gente fez aí na montagem da aula 8 parte 1. Eu vou, deixa eu alimentar primeiro o Arduino. Pronto, está lá fazendo a funcionalidade que a gente programou na parte 1 da aula, que é girar para um lado, um segundo, gira para o outro, um segundo e fica revertendo para sempre. Vou tirar aqui da porta 13. Vou ligar em uma ponta de prova do meu multímetro. Antes disso, deixa eu colocar o multímetro aqui, estou com ele aqui, na escala de 200 miliamperes. Então, eu vou medir amperes, eu preciso colocar, eu preciso ligar o multímetro em série com a porta e o circuito da ponte H. Então, eu já liguei aqui no circuito da ponte H, liguei uma ponta de prova do meu multímetro. E do outro lado, eu vou ligar lá na porta 13, eu já estou com o fio preparado aqui. Vou ligar na porta 13 e vamos ver o que acontece. Aqui. O que a gente tem aqui? Lógico que ele está variando bastante, porque ele uma hora está acionando, outra hora está servindo de ground, né? Olha lá, ele chegando a quase 30, batendo quase 30 miliamperes. Então, ele está batendo quase 30 miliamperes na porta do Arduino, que ele está ocupando aí, está ocupando aí o 90%, mais de 90% da porta do Arduino. O que não é bom. Deixa eu ver se está esquentando. Aí, já começa a esquentar um pouco o meu chip, ou seja, nós estamos usando demais a porta do Arduino. E eu vou, deixa eu tirar a bateria aqui, que agora eu vou fazer outra medição. Deixa eu voltar lá o plugue para a porta 13. Coloquei de volta aqui na porta 13. Tá? Agora eu vou medir, vou desligar um dos fios do motor e colocar em série com o motor agora. Colocar o multímetro em série com o motor, então vai o meu, um dos meus... Terminais do multímetro vai lá onde estava ligado o motor e o outro terminal eu vou ligar na perna do motor. Vou ligar de volta a bateria. Deixa eu, antes de fazer isso, vou mudar para a escala dos 10 amperes, porque vai passar de 200 miliamperes. Então, vou mudar para a escala dos 10 amperes e preciso trocar aqui também do... Conector dos 10 amperes. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Ligar de volta a bateria. Olha lá. Então, ele está puxando, olha lá, 27, ou seja, 260, 270. Com isso a gente pode ver duas coisas. Que ele está puxando muita corrente da porta do Arduino, para... Ou seja, ele está puxando 26, 27 miliamperes da porta do Arduino, para fornecer 260, 270 miliamperes no motor. Ou seja, a gente está tendo por volta de... Por volta de 10 vezes de ganho. Então, lembrando daquela curva que eu mostrei na aula passada, é isso aí que eu queria mostrar para vocês hoje. E vamos fazer a montagem agora do circuito com os chips. Então, vamos lá. Bom, vamos lá, pessoal. Fazer a montagem agora do... Deixa eu desconectar meu motor por enquanto aqui. Vou manter o multímetro à mão para a gente fazer os testes daqui a pouco com os chips. Estou então com uma protoboard, uma outra protoboard, o Arduino Tupiniquim. Inclusive, não vou mexer na programação dele. Vamos usar a mesma programação da parte 1 da aula. Da aula 8, né? Ou seja, aquele blink na porta 12 e 13. O pack de bateria, os chips e os resistores. Eu fiz testes com o resistor de 1K e fiz com o de 330 ohms. Vocês podem usar aí, conforme os cálculos que a gente fez nos slides, os de 470 vai ficar bom também. Esses meus 330 aqui vão dar um pouco mais de corrente. E nós vamos até medir isso aqui no circuito. Bom, a montagem com os chips é bem mais simples. O que a gente precisa fazer? Primeiro que todos os chips têm a mesma configuração de pernas. Que é, olhando ele assim de frente, né? Aqui a parte traseira dele. Olhando ele de frente, a gente tem aqui a base. No meio é o coletor. Então, inverte um pouco. Vocês podem perceber que inverte bem aí do funcionamento dos outros transistores comuns lá. Ele tem a base aqui, onde está meu dedo aqui, o indicador. O coletor no meio e o emissor aqui. Esse que eu estou segurando é o chip 29. Então, eu quero os dois chips 29 que eu vou ligar embaixo. Que são os NPN. Então, eu vou colocar os dois aqui na protoboard. Na parte de baixo da protoboard. Deixa eu colocar mais ou menos no meio. Eles têm as pernas mais grossas. Fica mais difícil aqui de ligar e desligar. Então, os dois transistores NPN, de forma que fica a base aqui, o meio é o coletor e o emissor aqui embaixo. E eu vou ligar invertido, porque o chip 30, que é a mesma coisa, é base, coletor e emissor. Eu vou virar eles ao contrário, para o emissor ficar para cima. Então, eu vou ligar eles aqui, com o emissor para cima, ao contrário, emissor para cima. E, conforme eu falei, eles não vão precisar dos diodos de proteção, porque eles já têm isso internamente. E vamos começar ligando os coletores. Os coletores, então, são os pinos do meio. Basta eu ligar aqui, igual a gente fez na outra aula. Coletor, um jump para um ponto central da placa, onde eu vou ligar um dos fios do motor. Coletor, aqui, o outro coletor do NPN, também na mesma trilha do jump central. Olha lá. Então, liguei certo, pino central de um, pino central do outro. Os dois coletores estão ligados aqui, no meio do caminho. Mesma coisa, para o outro lado da ponte H. Pino central aqui, mais ou menos, no centro. Pino central do outro chip, aqui também no centro. Então, pronto. Então, já tem um lugar onde ligar meu motor, que é aqui nas trilhas adjacentes, desses dois pinos centrais aqui. Muito bem, feito isso, os emissores dos NPN, dos chip NPN, que são esses dois de baixo, eu vou ligar eles aqui. Opa! Vou ligar ele aqui, cadê? Essa perna aqui. Vou fazer um jump para a outra perna. Posso ligar os dois direto no negativo, mas eu vou fazer um ligado no outro. Então, eu liguei a perna mais de cá, do chip 29, no outro chip 29. E de lado da perna aqui, vamos para o negativo. Então, nós já temos a perna central. Olha lá. E a perna do emissor, do emissor de cada um já ligado um no outro. Mesma coisa, eu vou fazer com o emissor lá no positivo. Então, o NPN, a gente vai ligar os emissores no negativo, isso a gente já está, já aprendeu aí. O, no caso dos PNPs aqui é o contrário. Então, olha lá. A perna mais lateral aqui vai na outra. Aqui é o outro coletor. E do coletor para o positivo. Então, eu liguei aqui os emissores dos PNPs no positivo e os emissores do NPN no negativo. Tá? Deu para ver direitinho aí, né? E aí ficou faltando ligar as bases, que são esses terceiros pinos faltantes aqui. Olha lá, eles que não estão ligados, tanto aqui quanto aqui, aqui e aqui. E essas bases, nós vamos ligar os resistores nelas. Vou fazer um esquema para jogar a base lá para cima. Então, eu tenho que ligar aqui. E... Pronto. Então, está lá na base aqui do PNP, que é o tipo 30, lá para cima. E aqui, a base do outro. Também lá para cima. Muito bem. Esses são os resistores de 330 que eu estou usando. São os laranja, laranja, marrom. Vocês podem usar os de 470. 470, eu não lembro agora. Acho que é amarelo... Amarelo, roxo e marrom, né? Acho que é isso. Então, está lá, mais a última base que faltou para uma trilha adjacente aqui embaixo. Então, a gente fez essa montagem bem parecida. Deixa eu tomar cuidado para ver se eu não liguei. São as pernas extremas ali. Está, está certinho. Dá para ver aí, né? Como é que ficou a ligação. Muito bem. E vamos fazer igual a gente fez na outra aula, que é juntar essas pernas que estão saindo das bases dos transistores. Vamos, de um lado do H, aqui, né? Ou seja, essa perna desse resistor aqui, saindo da base do tip 30, vindo aqui para o resistor que está indo na base do tip 29 desse lado. E do outro lado a mesma coisa. Vamos, de um lado do H, aqui, tá? Muito bem. Para essa outra perna, então eu posso ligar em qualquer lugar aqui, qualquer furo adjacente. Está lá. Liguei certo? Liguei. Bom, meus resistores de 1K chegam para lá. Aí falta fazer a saída desse conjunto. Vou sair aqui igual a gente fez na outra aula. Um amarelo, um verde, indo para a porta 12. Para a porta 13 do Arduino Tupiniquim. Cadê minha porta 12 aqui? A half, ground, 13 e 12. Faltou o negativo, colocar o negativo do Arduino em comum com o negativo da bateria. Senão a gente fica sem valor de referência e não vai funcionar. Isso é uma coisa que não pode esquecer. Porque se esquecer vai dar problema, vai ter uma diferença entre o ground do Arduino e o ground do nosso pack de pilhas. E essa diferença vai causar problema, principalmente nesse caso aqui, ou em caso que se usa voltagem, portas analógicas, dá bastante problema a isso. Vou ligar a bateria no negativo da protoboard ou positivo da bateria. Não deveria fazer isso. Deixa eu ligar primeiro. Eu já vi que tem coisa errada aqui. Pera aí. Olha lá. Está errado aqui. Na verdade está tudo errado. O emissor aqui, eu pulei uma trilha. Vocês tomem cuidado na protoboard que isso acontece muito. Ele não está, o emissor indo para o negativo dos NPN aqui. Primeiro, não está indo, não está na mesma trilha adjacente do emissor do meu TIP aqui. Está errado. Eu vou precisar pular uma para cima. Olha lá. Agora sim está certo. E aqui... Não, aqui está certo, né? Esse aqui está ok. Então vocês confiram aí direitinho também a ligação de vocês. Emissores dos NPNs agora estão nas trilhas certas. Os coletores que são os pinos do meio aqui indo para o lugar certo. Todos eles. E... Os coletores aqui ok. E os emissores também ok. Muito bem. Então era só esse fio aqui que estava uma trilha para o lado. Então estava errado. Agora eu já acertei a trilha aqui. Pronto. Agora eu ligo a bateria. Deixa eu usar meu suporte para o motor. Pronto. Está lá o motor. Deixa eu pôr mais próximo. E ligar agora os fios do motor lá naquele jump central aqui no centro do H. Não tem espaço para os dedos. Foi. Então estamos com os fios dos motores ligados na mesma trilha do jumper central aqui e do jumper central do outro lado do H. Certo? Conferindo ok. Vamos expetar a energia aqui. Vocês podem perceber que já ficou bem mais forte o motor. E agora vamos aproveitar para conferir a corrente que está sendo puxada. Porque essa é a grande vantagem de usar os chips. Primeiro que eu já eliminei aqui os diodos de proteção. Que não precisa. Os chips tem isso internamente. E segunda coisa é que eu vou... Para um pouquinho aí. Eu vou testar agora. Vou pegar o multímetro de novo. Na escala dos 200 miliampéres. E uma das pontas do multímetro na perna que eu acabei de soltar aqui. Que é uma das pernas da minha ponte H. E o outro aqui na porta 13. Olha lá que legal. Estou puxando no máximo 10 miliampéres aqui. 11 miliampéres. Vamos exagerar aí para arredondar. 12 miliampéres. Bem melhor do que os quase 30 miliampéres que estavam sendo puxados com aqueles outros transistores. E o motor está bem mais forte. Detalhe, né? Olha a pauleira que o motor está aqui. Então vamos ver quanto que a gente está entregando de corrente para o motor. Vamos desligar aqui e voltar. Voltar lá o funcionamento na porta 13. Pegar o multímetro e jogar agora para as escalas dos 10 amperes. Que eu vou medir 10 amperes. Trocar aqui do... Desse conector que vai até miliampéres para esse que vai até 10 amperes. Vamos tirar uma das pernas do motor aqui. Uma das conexões do motor. Ligar em um dos lados do meu multímetro. E o outro jumper aqui que já está ligado no meu multímetro. Vamos pôr no lugar onde estava ligado o motor. Olha lá que legal. Quase 400 miliampéres que eu estou entregando aqui para o motor. Olha, 380... Bateu 380 miliampéres aqui. Então... Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Fazendo uma conta rápida, eu estou entregando 380 miliampéres. Dividido pelos 12 miliampéres. A gente está tendo um ganho de quase 32 vezes. O que é bem interessante. Perto dos 10... Perto dos 10 vezes que a gente estava tendo com os outros transistores. Se a gente usar aqui chip 120, a gente pode aumentar muito mais esse ganho. Lógico que a gente vai estar limitado sempre no que a bateria, no que as pilhas aqui conseguem fornecer, né? Mas é isso aí. É isso que eu queria mostrar para vocês. Assim a gente protege muito mais a porta do Arduino. Certo? E é isso aí. Vamos partir para a parte 3. Mas vamos voltar para os slides primeiro. Valeu, pessoal. Pessoal, é isso aí. Próxima parte dessa aula 8. A gente vai ver aí o circuito integrado L298. E a gente vai fazer acionamento de motor de passo. Então vai ser bem bacana essa última parte. E para finalizar aqui, queria deixar os links para vocês aí. O link novo que tem aqui é o MacManus. Que é o site de onde eu tirei essa parte com os transistores chip. Então vocês têm aqui na página deles, na parte de robótica, tem esse tutorial. Aqui. Aqui. Os tutoriais, essa ponte H tem toda uma explicação aqui. E, inclusive, aquela tabela verdade que eu falei está aqui, ó. Quando a gente coloca os... Aqui são os transistores de cima, né? O transistor esquerdo e o direito de cima. E o transistor inferior esquerdo e direito. Então, quando a gente coloca eles... Por exemplo, o lado de cima coloca eles ligado e o de baixo desligado. Ou invertido isso. Sem aquela alternância que a gente faz. Seria o equivalente àquela ativação de porta ligada. As duas portas ligadas ou as duas desligadas. Ele freia o motor. E na outra situação, que é a que a gente está acostumado. A gente fez aí nas aulas. O motor gera no sentido horário ou no sentido anti-horário. Lógico que o horário e o anti-horário vai depender um pouco das ligações que a gente fez ali na hora. Inclusive, se inverter as portas, ele vai inverter o sentido do motor. Mas o importante é saber que... Quando a gente faz isso, coloca as duas portas... Os dois transistores de baixo ou os de cima. Os dois no mesmo sentido. A gente freia o motor. Aqui tem a construção dessa ponte que ele está explicando no tutorial. Então, tem um pouco sobre a teoria dos transistores. Selecionando os transistores corretamente. E na hora de fazer a ponte completa, ele faz uma ponte bem legal aqui. Inclusive, com uma outra opção, uma terceira opção, que seria o Enable. E ele usa acoperadores óticos aqui. Ele usa aqueles tips mais parrudos que eu falei. Os tips 102. É bem legal esse tutorial. A tabelinha é verdade de novo aqui. É isso aí, pessoal. E dúvidas e sugestões, só escrever aí... Renato.aloi.com E enviar para mim. Tá bom? Até a próxima aula.